Oi pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Andresa Viana, trabalho com vendas no Mercado Livre e na Shopee. E no vídeo de hoje, gente, eu vou gravar mais um bastidores, arrumando estoque, como vocês estão vendo, tá vazio, gente. Preciso aí analisar os produtos que chegou, pra ver se não tem nenhum defeito, colocar no estoque, emitir nota fiscal pelo Blink, porque agora, gente, estou usando o Blink, tá? Pra emitir as notas fiscais. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho da notificação pra receber todos os nossos conteúdos. Tem vídeo de vlog, vídeo de bastidores, vídeo de dando dica de como vender no Mercado Livre, como vender na Shopee, tá? E respondendo dúvidas de vocês também, tá? Então já se inscreveu no canal, ative o sininho e também deixe seu like nesse vídeo, pra ranquear esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Beleza? Então bora lá pro vlog. Pessoal, aí a gente comprou dois plásticos bolha, né? Esse de grandão aqui, assim, ó. Esse e aquele ali. Esse aqui é o que sobrou, né? E um seguidor nosso nos ensinou a cortar o plástico bolha com estilete. Ei, estilete, aqui você fala. Só que de um modo diferente, tá? Como a gente precisa, assim, ó, desse tamanzinho desse plástico bolha pra igualar os produtos, aí ele falou assim, ó. Aí ao invés de eu ficar puxando assim e cortar, ele falou pra gente fazer assim, ó. Primeiramente, cortar pra ver a bruxura que você quer o plástico bolha, né? Pra igualar o produto. Então eu escolhi esse tamanho aqui, assim, ó. Eu cortei tudo aqui, ó. Fiz uma volta com estilete. E depois eu cortei, na verdade foi o Beto, né? O Beto cortou assim, ó, no meio. Tá vendo? Porque aí quando eu for puxar, olha só que legal. Quando eu for puxar assim, ó, já vai soltar sozinho, entendeu? Bom, pessoal, o escritório já está lindo. Já arrumei aqui o plástico bolha, falta só organizar o estoque, né? Abastecer o estoque com os produtos que chegou aqui. Eu tenho que olhar um por um. Mas antes de fazer isso, eu vou começar a emitir as notas fiscais da Shopee pelo Bling, tá? Primeiro eu vou puxar, né, os pedidos da Shopee para o Bling, pra depois começar a emitir as notas fiscais em massa, tá? Então, já atualizado aí pra vocês, eu estou usando o Bling pra emitir as notas fiscais. Também a etiqueta de envio, só que nesse momento eu estou fazendo as etiquetas de envio pela Shopee mesmo. Eu achei nesse momento até agora mais fácil pra mim. Então, eu faço essa parte aí das notas fiscais, pra ajudar também lá na parte da contabilidade, né? Pra quando for ver aí certinho no final do mês. E é isso, tá, gente? Então, eu vou começar aqui a puxar os pedidos e também imprimir as notas fiscais dos pedidos da Shopee. O do Mercado Livre já vai automaticamente, porque, gente, está no full. Então, eu não preciso ficar emitindo notas fiscais um por uma ou, sabe? Porque já faz automaticamente, tá? Então, é isso, galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Agora é 8h50, gente, da manhã. Eu tenho aqui, ó, 43 envios a processar, né? Então, vamos começar aqui a emitir a nota fiscal pelo Bling, galera. Então, pronto, ó. Resultado, importação em lote, ok. Aí, eu coloco aqui, ok. E agora, eu vou lá emitir agora as notas fiscais. Eu vou começar a gerar as notas, gente. Demora um pouquinho. Então, por isso que eu vou correr lá para arrumar o estoque, tá? Aí, depois que gerar as notas, quando for lá pra umas 10h30, 11h, eu venho aqui começar a imprimir as etiquetas de envio diretamente pela Shopee. Pessoal, essa parte aí de puxar pedido da Shopee, gerar nota fiscal, e é tudo, dá pra fazer tudo automático, tá? Você pode colocar lá automático. Mas, eu gosto de fazer manualmente pra aprender mesmo, sabe? A mexer e a futucar mesmo. Depois que eu já tiver manjada, eu coloco no automático, porque vai sozinho, tá? Mas, no momento, eu tô fazendo tudo no manual. Eu mesma tô indo lá, puxar os pedidos, gerar nota fiscal, tudo certinho, beleza? As notas fiscais já estão autorizadas, pessoal. Agora, eu vou jogar esses dados lá para a Shopee, tá? Enviar dados para a loja virtual, pra conseguir gerar a etiqueta lá, tá? Senão, eu não consigo imprimir a etiqueta pela Shopee. Tchau. 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 Pessoal, ó, estamos aqui em Balano. São 48 pedidos, tá? Temos ali, em Balano mais ainda, ó. Aqui, tá aprontando a criança, né? Galera, esse aqui é meu treinamento decolando com a Shopee, tá? É aqui que você vai aprender o passo a passo do zero, galera, para vender dentro da plataforma da Shopee. E tem diversas aulas aqui, mais de 10, 11 módulos para você aprender desde a criação da conta, né? Até a parte de Shopee Ads, gente. Então, é muito importante vocês investirem em conhecimento, tá? Vou deixar o link do meu treinamento aqui na descrição do vídeo. E, pessoal, eu nem revisei aí nos produtos, tá? Eu pulhei essa parte aí porque... Para embalar rápido. A gente revisou as que... As que ia enviar, claro, né? Agora, a gente tem que... Já embalamos os produtos. Agora, a gente vai fazer o quê? Vamos revisar para colocar lá no estoque, tá? Então, assim, vamos fazer essa parte agora na parte da tarde mesmo, tá? Agora é 11... Deixa eu ver aqui. 11h48, pessoal. Então, a gente vai fazer... A gente vai embalar os produtos. Aí, eu vou lá para casa organizar a casa em questão da stepa ir para a escola. Aí, eu volto aqui e começo a fazer essa parte aí de organizar o estoque que eu pulei. Então, bora fazer essa parte aí. Pessoal, agora eu vou arrumar o estoque. Troquei até de roupa, porque tá um calor danado. E eu vou ter que olhar um por um cada produto, sabe? E é bem cansativa essa parte. Porque eu tô vendo que eu não vou fazer tudo agora. Porque são mais de 500 peças que eu tenho que olhar. E agora são exatamente... Nem sei que é isso que é agora. Acho que descei umas 4h30 por aí, né? Aí, 5h, eu vou dar uma parada aqui. Não vou finalizar tudo, não. Porque é bem cansativo mesmo. E eu vou lá para casa, né? Fazer minhas coisas lá de casa também. Mas, essa parte aqui, eu vou fazendo aos pouquinhos, sabe? Faço uns 30, 40 agora, 80 agora. Aí, depois eu paro um pouco. Volto amanhã, faço mais 80, né? Até chegar nos 500. Mas, um dia chega. Eu tenho que fazer isso até quinta-feira. Porque quinta-feira vai chegar mais produtos ainda. E temos que revisar aqueles produtos também, sabe? Então, eu vou analisar cada produto aqui. Vou fazer apenas dois cestos, né? Já fiz um cesto já. Tô aqui no segundo. Cada cesto tem que ter 80 peças, assim, mais ou menos. Então, eu já olhei 80. Eu vou olhar agora mais 80, tá? Então, é isso. Bora lá continuar. Não fiz tudo, gente. Mas, adiantei bastante, viu? Tem mais de 116 ali. Tem aqueles três cestos ali. Aí, falta mais 2,5, né? Tem um pouquinho ali. Tem ali dentro também. E tem aqui dentro. Tem que revisar também. Bom, galera. Como eu mostrei aí pra vocês, tá tudo ok, né? Amanhã eu finalizo essa parte. Agora é 5h36, galera. Eu vou finalizar esse vlog. Vou pra casa, né? Porque é 6 horas. 6 horas e ponto, né? Eu finalizo meu trabalho. Eu coloquei essa meta aí de 6 horas. Descansar mesmo, gente. Sair um pouquinho aqui do escritório. Porque se deixar, eu fico aqui até madrugada, viu? Então, deixei essa meta aí pra mim. 6 horas parar de trabalhar, né? Então, é isso, tá? Deixa eu mostrar uma coisinha aqui pra vocês rapidinho. E pra finalizar esse vídeo, pessoal. Vou deixar essa sugestão de livro aqui pra vocês lerem, tá? É super importante vocês adquirirem conhecimento também através dos livros, tá? O Segredo da Mente Milionária. Eu já escolhi ele mais duas, três vezes, tá? Tem bastante coisinhas aqui, ó. Que eu já rabisquei. Beleza? Então, fica aqui a sugestão de livro, ok? Se inscreva no canal e deixe o seu like, galera. E coloque aqui nos comentários algum livro que vocês queiram que eu leia, tá? Que eu vou comprar e vou ler e vou trazer aqui, né? O que eu achei do livro. O que eu achei do livro que vocês queiram 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 que vocês que vocês queiram que vocês queiram que vocês queiram que vocês que vocês queiram que vocês que